Na escola virtual, o aluno pode avaliar os seus conhecimentos de uma forma autónoma, identificando os conteúdos que necessita de estudar melhor. E é isso que vamos abordar neste vídeo. Em cada disciplina, o aluno pode definir, por sua iniciativa, que matérias quer testar. E pode fazê-lo de duas formas. A partir do botão Testar, associado aos tópicos de um determinado tema, ou pode optar por fazer um teste temático, clicando aqui e depois aqui. Neste caso, o aluno define os temas ou subtemas que pretende testar. O número de questões variará em função do número de tópicos abordados. Ao terminar, o aluno obtém um relatório imediato com o resultado do teste, que indica também os tópicos abordados e que questões acertou ou errou. Além disso, mostra de que forma o seu progresso se alterou. Isso gera aulas com os conteúdos que deve rever para validar os tópicos não atingidos. O aluno pode ainda consultar a correção do teste e verificar as respostas. Em função dos resultados dos vários testes, é atualizado o progresso do aluno, no qual pode identificar os temas que precisa aprofundar melhor e aqueles que já domina. O aluno tem assim uma ferramenta ao seu dispor para testar os seus conhecimentos e melhorar progressivamente os seus resultados.